Não é só a produção industrial afetada pelo coronavírus que preocupa o mundo da tecnologia. Há outros aspectos que mobilizam as empresas, as big techs, para discutir com os consumidores e com colaboradores o tema coronavírus. O caso mais emblemático é o cancelamento, claro, do Mobile World Congress, que deveria ter acontecido agora neste mês e foi suspenso por causa do coronavírus. Muita gente da Ásia se dirigiria para Barcelona para participar do Congresso e isso gerou preocupação. E, claro, os organizadores optaram por cancelar. O Facebook também tomou a decisão de cancelar a sua F8, a Conferência de Desenvolvedores da Empresa, que acontece tradicionalmente neste período e que mobiliza milhares de pessoas do mundo todo. São algumas medidas para conter o avanço da doença ou, pelo menos, não aumentar a possibilidade de contágio. Mas há outras práticas que acabaram se transformando em problemas severos para as empresas. O caso do Facebook com os anúncios da plataforma. Muitos anúncios prometendo soluções milagrosas contra o coronavírus começaram a aparecer na rede. E a plataforma disse que vai diminuir o alcance dessas publicações. Ninguém vai vender solução milagrosa e mentirosa dentro do Facebook. Não é isso o que a plataforma quer. A Uber e a Lyft, duas empresas de transportes, enfrentaram problemas similares. A Uber orientando os seus motoristas e também os passageiros, claro, mas sobretudo os motoristas, com alguns guias para boas práticas que podem ajudar a evitar a disseminação do vírus. E a Lyft, assim como a Uber, enfrentando um problema severo, que é o seguinte. A rejeição dos motoristas por alguns passageiros sob o risco da contaminação com o coronavírus. Então as empresas passaram a orientar que não se trate mal, que não se recuse passageiros por causa da suspeita da doença. Mas uma dica positiva no meio de tudo isso é um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde que orienta as pessoas sobre o coronavírus. Informações úteis de fontes sérias reunidas pelo Ministério da Saúde neste aplicativo, que está disponível nas lojas de app. Se chama Coronavírus SUS, um aplicativo que traz informações, inclusive para você poder identificar sintomas que poderiam representar a sua contaminação com a doença. São essas informações que nós, no mundo digital, temos de propagar. As informações corretas. E não aumentar o preconceito ou criar mais problema, mais alarde por causa da doença. As plataformas estão fazendo a parte delas. O Ministério da Saúde, no nosso caso aqui, e a OMS, no caso global, também. Agora nós, os cidadãos, os internautas, os usuários, temos que fazer a nossa parte.